Gente, a Juliana Rodrigues e o Everaldo Viana, eles estão me chamando aqui. O que que acontece? Ela está ao vivo com um morador. Você está dentro do condomínio residencial Hanover, do apartamento que explodiu há três semanas, Juliana? É isso? Exatamente, Lucas. Primeira equipe de televisão a entrar, ter autorização para entrar, para mostrar como está sendo essa volta dos moradores depois dessa tragédia que a gente acompanhou. O seu Agenor Zanatta é síndico aqui do prédio e gentilmente cedeu o apartamento dele, Lucas, que tem a mesma planta do apartamento do sexto andar do casal da Raquel e do Gabriel, para a gente poder entender um pouquinho, Lucas, essa dinâmica de como estavam dispostos aqui os cômodos da casa. É a mesma planta. O seu Agenor estava me explicando aqui, Lucas, olha só, que o sofá da casa do casal era basicamente como está aqui na sua casa também, né, seu Agenor? Muito boa tarde para o senhor. Tudo bem com vocês. Ele tinha essa disposição, parece que era um tipo canto alemão, né, que eles tinham em L aqui, né, mas seria exatamente nessa parede, assim, daqui que saiu a explosão toda, né? Era aqui, então, Lucas, que no sexto andar, no apartamento do casal, obviamente, o Caio estava fazendo esse serviço de impermeabilização no sofá, e aí, hoje a gente acompanha aqui, então, Lucas, a gente já mostrou aí várias entrevistas com os moradores, esse retorno, esse retorno aí com uma mistura de felicidade e tristeza, o seu Agenor também está voltando para casa hoje, né, seu Agenor, como que está sendo isso, como é que está sendo o coração voltando para casa, mas as lembranças ainda muito tristes ficam na memória, né? Fica, fica. Agora, agora já estou falando como morador, como síndico, né? Então, essa volta é alegre, é alegre para a gente, a gente sente alegria, né? Mas, cada detalhe que você vê tem a lembrança, né, que nos traz aí, que é muito dolorosa, né? Agora, Lucas, se você me permite, eu vou pedir, gentilmente, também, novamente, para o seu Agenor me acompanhar aqui, vou pedir para o Everaldo passar aqui na nossa frente para a gente mostrar, Lucas, essa disposição dos cômodos. A gente já mostrou a sala, o sofá fica no mesmo lugar, então, segundo o seu Agenor, aqui, do sofá da casa do casal, da Raquel e do Gabriel. Aqui a gente vê a cozinha também, né, seu Agenor? Essa parede aqui, como é que ficou lá no apartamento? Essa aqui caiu, caiu com a explosão, ela saiu todas as outras paredes, menos essa da sala aqui, as outras paredes todas caíram. Vamos acompanhar aqui, vou pedir para o Everaldo seguir aqui na frente, olha só, a gente vê a cozinha aqui, então, logo aqui na frente, a gente tem o ateliê aqui da esposa do seu Agenor, a dona Nilda, que gentilmente falou com a gente também. Hoje já está tudo arrumadinho aqui, né, seu Agenor, já fizeram a limpeza aqui, mas estava muito bagunçado, né? Já, já está limpinho, mas não, era muito caco, né, de vidro, entulhos. Agora já está bonitinho, já está tudo limpinho, né? Mas antes estava bem, bem carregado de sujeira mesmo. Agora, Lucas, a gente chega no cômodo, que é o cômodo que traz mais lembranças aí, e de muita tristeza, esse daqui no sexto andar, no apartamento do casal, seria o cômodo, o quarto, onde o Matheus Lambio, de 14, de 12 anos, estaria dormindo, então, aí por volta das nove, nove e meia da manhã, onde essa força aí da explosão fez com que o menino fosse arremessado da janela, esse que seria o cômodo, então, que ele estaria dormindo, né, seu Agenor, lá no sexto andar, né? Exatamente, exatamente aqui, que ele foi jogado, né, ejetado para aquela parede que caiu, e ele foi arremessado junto. Agora, é uma lembrança muito triste, seu Agenor, como que os moradores estão lidando com isso, voltando para casa, tendo que lidar, obviamente, aí com o retorno, toda essa burocracia da volta, mas também com o coração aí muito triste em ver toda essa cena de destruição ainda, né? É, exatamente, é que nós conseguimos nos reencontrar hoje, né, porque cada um foi para um lado, foi para o filho, foi na casa dos filhos, dos parentes, né, e hoje que a gente conseguiu se reencontrar, né, então, não teve ainda aquele tempo, né, depois é que a gente vai começar a trocar essas ideias e ver, né, o sentimento de cada morador aí, que é muito triste, né, muito triste. Agora todos os moradores do primeiro ao quinto andar já estão de volta para casa? Já, já estamos, já liberamos todos os apartamentos, é o quinto andar, e aguardando agora, a partir da semana que vem, a terceira etapa, que é o sexto andar. Tá certo, seu Agenor, muitíssimo obrigada pelas informações. Lucas, eu vou falar para você que aqui de dentro é a primeira vez que a gente entra, é a primeira vez que uma equipe de reportagem entra no prédio para fazer, mostrar essas imagens, mostrar, obviamente, a gente não tem autorização para entrar ali no sexto andar, para fazer, para mostrar para os telespectadores a situação que ficou, a destruição que ainda é possível ver, mas eu vou falar para você que entrar aqui é bastante complicado, Lucas, a gente imagina as pessoas tendo uma rotina normal e de vida aí, seguindo a vida e em segundos passar por todo esse pesadelo que eles passaram há três semanas, é bastante complicado, Lucas. Ju, eu estou arrepiado aqui, primeiro parabéns para vocês, Tribuna da Massa saindo na frente novamente, uma equipe de reportagens dentro do Residencial Hanover, parabéns para você e para o Everaldo Viana. Mas, gente, é muito doído, é muito doído lembrar do Matheus, um menino com todo o futuro pela frente, ser ejetado do prédio daquela maneira, a gente quando vê essas fotos, vem para cá comigo, vem para cá comigo, põe aquelas fotos que a gente estava mostrando aqui, por favor, a gente estava mostrando essas fotos, olha só como é que ficou, o elevador, isso aqui é o elevador, muito provavelmente, as equipes de investigação, olha os destroços aqui, olha isso, gente, foi aqui que o menino Matheus caiu, o Vinícius, o Vinícius, o nosso editor do Tribuna, ele me disse agora que foi ali mesmo que o menino caiu. O Matheus Lambe foi até levado para o hospital, eu lembro naquele dia como hoje, ele foi levado para o hospital, tentaram reanimar este garoto, mas não teve jeito. O menino morreu, a família destroçada, a irmã foi internada, o marido da irmã também foi internada, do Matheus, o homem responsável pela limpeza, pela impermeabilização do sofá também, todos ficaram em estado grave, e são cenas realmente de arrepiar. A Juliana está ainda com a gente? Se a Juliana estiver comigo ainda, eu gostaria de fazer uma pergunta para ela, eu queria saber em que andar que ela estava, porque o síndico disse o seguinte, que ali o apartamento dele estava cheio de destroços, de pedaços de concreto, enfim, cheio de sujeira, mas me pareceu que ele estava num andar baixo. Que andar é esse, Juliana? Só para você explicar para a gente, se o Everaldo puder mostrar a janela, assim, para eu entender aonde está a garagem, onde o menino caiu ali, se você conseguir mostrar para a gente, por favor, Ju. Eu vou confirmar essa informação com o seu agenor. Seu agenor, o apartamento do senhor é no segundo ou no primeiro andar? Primeiro, primeiro andar. Primeiro andar, Lucas, então você imagina a força dessa explosão que aconteceu no sexto andar, e os destroços vieram parar no primeiro andar, dentro do apartamento do seu agenor, que fica no primeiro andar. O Everaldo vai fazer uma... vai girar aqui agora a câmera e mostrar para a gente o estacionamento, que foi exatamente o local que, infelizmente, aí a gente teve a queda do Matheus Lambi. A gente tem esse local ainda isolado, ainda ali pela defesa civil, Lucas, mas é exatamente, ainda está isolado, ele caiu do sexto andar, nós estamos aqui no primeiro, mas você imagina o impacto. Seu agenor, todos os outros apartamentos tiveram uma pequena destruição aí, enfim, foram atingidos pela explosão do sexto andar, né? Sim, quanto mais próximo, né? Quanto mais próximo, teve mais, teve janelas, arrancadas, vidros, muitos vidros quebrados, né? Foi... quanto mais próximo do sexto andar, teve mais danos, né? Aqui foi até um pouco menos, mas mesmo assim teve muitos danos. É isso então, Lucas, você imagina então o impacto dessa explosão para atingir praticamente todos os apartamentos de todos os andares aqui do prédio? Muito obrigada, Juliana. E em nome de toda a Rede Massa, eu quero desejar uma boa volta para casa a estas pessoas que passaram por três semanas com certeza horríveis, que a coisa se acalme agora para eles, no coração, no íntimo de cada um, sangue ali, nossa. E eu também desejo uma breve recuperação, principalmente para a família do Matheus. Que essas pessoas consigam recuperar a sanidade mental, porque nesse momento é muito perigoso, da maneira mais breve possível, e que consigam tocar a vida. Eu tenho certeza que o Matheus vai estar olhando por vocês do céu. Eu tenho certeza que o Matheus vai estar olhando por vocês do céu.